Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesta quarta-feira, 16 de novembro, nos reunimos em oração. Queremos colocar diante de São José, todo mundo da melhor idade, é, a melhor idade, as pessoas que já viveram, e por vezes agora estão sentindo um pouco o peso do tempo, mas aliviados pela força do céu, a gente quer seguir com esperança, quer fazer com que cada gesto de nossas vidas se torne um gesto de amor, um gesto para nosso Senhor. Então vamos rezar no dia de hoje, se você tiver uma intenção especial, especialmente você que é da terceira idade, liga para o padre Márcio, 0 operadora 11, 42 00 80 80 e diga assim, ó, essa é a minha intenção para a novena dos filhos e filhas de São José. Bora começar! São José São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. Um novo olhar sobre a vida, uma sabedoria que vem dos cabelos brancos, assim, quando nós, diante de São José, fizemos uma propositura para que o Espírito Santo nos auxiliasse a pensar momentos nesse ciclo novenário que trouxesse toda a realidade humana. Algumas fases dessa realidade são aqueles e aquelas que vivem na melhor idade. Por isso, a gente dedica esse quarto dia, justamente numa quarta-feira, como hoje, para essa experiência de amor que brota do coração de Deus, quando nós cultivamos a sabedoria, quando nós cultivamos a longevidade do tempo. E consagramos isso ao Senhor, para que mesmo nas nossas limitações, a gente continue louvando, agradecendo, amando. Por isso, eu convido você a amar. Se você é da melhor idade, esse momento que você vive, a consagrar esse momento também ao nosso Pai no céu, São José, e a rezar conosco. Vamos agradecer, porque antes de fazer qualquer experiência, a gratidão é aquela que é mais espiritual. Como a gente agradece a Deus pela vida, a gente agradece a Deus também, através da sua vida, você que nos ajuda nessa missão. Bora lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Essa é uma grande proposta de Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas é uma forma de gratidão. E Deus, é claro, Ele olha o nosso sacrifício como uma forma de louvor. E nós estamos aqui para agradecer o sacrifício que milhões de pessoas fazem todos os dias, se colocando diante do Senhor, colaborando nas suas paróquias, nas suas dioceses, fazendo o seu trabalho caritativo, incentivando a sua vida eclesial através do dízimo. Mas muitas também fazem essa experiência conosco, a experiência de fazer um algo mais pela evangelização. E nos dão a oportunidade de estar aqui todos os dias evangelizando, desenvolvendo aqui no nosso Brasil, a pedido do Papa Francisco, colocando no seu devido lugar a devoção de São José. Por isso que a gente está aqui e por isso que a gente quer agradecer pela sua ajuda. Vamos abrir aqui a nossa urna, pegar cinco nomes. Ah, o senhor está pegando, coloca lá na ponta. Vamos desse lado, mas... Aí, aqui, vamos pegar cinco. Aqui já deve ter um pouco mais, três, cinco. Aí, vamos agradecer. Guarulhos, grande São Paulo, quero agradecer a Maria Inês, Santo Antônio da Silva, que Deus te abençoe hoje e sempre, vamos estar rezando por você. Minas Gerais e Itapeva, eu quero agradecer o Dirceu Rodrigo. Dirceu, obrigado pela tua ajuda, nós estamos aqui devido a você. Vamos estar rezando por você, sua família, suas intenções de modo especial hoje. Também, grande São Paulo, Osasco, agradecer a Sebastiana Dóris Guarrido Duran. Obrigado, Sebastiana, também está aqui o seu nome. E agora, nós vamos, grande São Paulo também, ABCD Paulista, Santo André. Agradecer o Agostinho Cardoso da Silva Gananca. E Deus te abençoe, hoje e sempre, vamos estar rezando também por você. E agora, vamos para o litoral de São Paulo, minha linda Bertioga. Olha lá. Obrigado, Manuel Antônio da Silva Vilares, lá de Bertioga, litoral de São Paulo, pela tua ajuda. Por quê? Aqui, a gente se coloca fazendo também algo mais pela evangelização. Obrigado. Você merece as orações do Brasil inteiro, como todos que estão aqui merecem. A gente tira, claro, alguns nomes, porque não é possível dizer o nome de todos. E, de modo muito especial, ao tirar esses nomes, nós representamos todos aqueles que nós temos aqui. Quando você liga, você diz, qual o teu pedido principal? E é esse que está aqui, ó, no nosso coração e faz chegar a São José. E São José apresenta a Jesus e a certeza da graça acontece. Vamos, trem, bom a rezar. A gente está aqui para isso. Bora rezar. Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça, no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. É, quem que está desconjuntado aí em casa, hein? Eu posso olhar? Eu vou olhar aqui no fundo dos seus olhos. Aliás, eu vou pegar essa câmera que eu fico mais pertinho. Eu estou vendo quantos desconjuntados aí. Deixa eu contar. São José me ajuda aqui. A gente está num processo de desconjuntamento, não é? Depois que a gente passa dos 40, né? Por mais que a gente faça atividade física, sempre aparece um tempo de condor. É um condor aqui, uma condor lá. E mesmo os mais duros ali, os mais bem preparados, eu sei que sempre aparece uma dorzinha. E por isso a palavra de Deus é tão leve, tão suave. Fala assim, ó, desconjuntando por fora, tem que conjuntar por dentro. É. Desconstruindo, muitas vezes, desconjuntando por fora, o nosso interior tem que sempre estar renovado. Porque cada dia nós renovamos a promessa de recebermos do céu o Cristo. Olha cada Eucaristia, olha cada Evangelho, cada liturgia em cada dia. Que bom que é de fato a gente poder perceber esses momentos nas nossas vidas. E mesmo diante de uma dor cônica, desconjuntados, desconjuntadas, a gente está animado, a gente está aproveitando esse momento. Eu fico tão feliz quando inúmeras pessoas chegam, padre, olha lá em casa, fica redivido o dia inteiro. Eu falo, você não passeia? Fala, eu tenho até vontade de passear, mas eu não perco a sua programação. Não perco as novenas, não perco isso, não perco isso, não perco aquilo. É muito importante. Mas também as palavras que são dadas para nós, não só através dessa novena, mas em toda a programação, de fato, devem te fazer sentir melhor. Mas apropriar desse melhor também para a tua vida. Mas, padre, eu estou desconjuntado. Mas desconjuntado por fora não é sinal que por dentro nós podemos estar vigorosos. Aliás, virtude vem da palavra virtus, que quer dizer força. E para sermos virtuosos, virtuosos, aliás, a força interior é muito mais importante do que a exterior. É, a gente tem que estar sempre atento a isso, para que a nossa força interior vigore. Aliás, a palavra de Deus também, num outro momento, falando do desconjuntamento, mas também falando da força do nosso interior, nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, como que é isso? Sim, a alegria é um dom e não é o resultado. Por isso, nós trabalhamos uma vida inteira, colhemos muitas vezes o fruto das marcas desse trabalho. Tem gente que tem LER, sei lá, por digitar, né? Muitos aposentados de banco têm isso, às vezes reclamam. Mas, amados, nós não podemos esmorecer, porque dentro de nós está sendo sempre construído algo novo, absolutamente novo, que vem de Deus. E por que que São José está conosco? Gente, é ele que protege o novo de Deus Jesus. É ele que protege a Imaculada, que é a nova Eva, que vai gerar o novo Adão, que na cruz vai restaurar aquilo que havíamos perdido. E o que nós perdemos não foi a força do corpo, o que nós perdemos não foi a saúde, nós havíamos perdido o céu. E hoje o céu é o seu lugar, hoje o céu é a sua história, hoje o céu é o lugar que coloca a seu desconjuntamento exterior para longe, porque maior é o céu que está sendo construído dentro de você. Vamos tomar posse dessa graça. Vamos rezar junto com São José para que, desconjuntados exteriormente, o nosso interior reflita o sempre novo de Deus. Bora lá! Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu venho aqui relatar um pouco do que aconteceu com a minha família. Pegamos o Covid, o meu sogro apresentou quadros bem ruins, chegou a ser internado, meu marido também ficou ruim, não tinha forças para levantar da cama, ele estava tomando os remédios tudo certinho, e não apresentava quadro de melhora. Aí, num certo dia, eu comecei a caçar, né, achando o canal e não conseguia, aí apareceu a novena de São José. Aí, assisti a novena, aí depois de dois dias assistindo a novena, o meu marido começou a apresentar quadros de melhora. Aí, depois de cinco dias, meu marido já não estava sentindo mais nada, não estava com dor, não estava sentindo mais nada, eu também não, o meu sogro teve alto do hospital, e assim a gente foi melhorando. assisti, acompanhei os novos dias, eu benzia a água, a gente tomava, a minha família toda tomava água benzida. E graças a Deus, graças a São José, nós vencemos o Covid. Eu tenho só que agradecer, agora eu sou devota a São José. Benção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus poderoso, maravilhoso, ó Jesus sacramentado nesse altar, o Senhor como sabe, eu sou o Padre Márcio Tadeu, humilde servo, servo do teu amor, sacerdote, ordenado para a igreja, para cuidar do teu povo, sabe o quanto eu preciso da tua graça, sabe o quanto minhas limitações, por vezes, falam mais alto, do que tudo aquilo que eu posso transmitir, como sacerdote ordenado. Mas sabe também do meu desejo profundo, do meu empenho verdadeiro, de colocar a tua palavra em prática na minha vida. E me dispondo a celebrar esse momento com milhares de pessoas na TV, colocar o desejo delas, o coração delas, a busca que elas fazem todos os dias. Somos nós, Senhor, um povo errante, como arameus éramos, como Israel fomos, como Judá fomos considerados, como cristão hoje ungidos. Eu quero que eu possa amar, eu possa ser aquilo que o Senhor deseja. E por isso que eu peço, pelos desconjuntados agora que estão em casa, sim, aqueles que estão desanimados, aqueles que se esqueceram que, mesmo quando o joelho fala, eu dói, mesmo quando o ombro dói, mesmo quando as doenças crônicas nos parecem impeditivas, a tua graça supera tudo, Senhor. Por isso, dá-lhe a graça, Senhor, ao menos de um sorriso agora, a eles e a elas. Dá-lhe a graça para que eles possam, num estalar de dedos mesmo, não como mágica, mas como graça, Senhor, como presente teu, lembrar de bons momentos, inclusive na tua presença, recorda aquele primeiro amor, quando este jovem de muitos anos, quando esta jovem de muitos anos tinha o vigor do corpo, mas estava longe de ti. Ah, Senhor, e estar na tua presença é a maior honra. Obrigado, Senhor, porque desde ainda muito criança, eu tenho o privilégio, mesmo indigno, de estar na tua presença, desde aquele 24 de junho de 1988, eu tenho a graça de comungar da tua Eucaristia. Aquele moleque de 10 anos, comungando, mas efetivamente, já fazendo parte deste povo, faminto de novo, embora o nosso corpo desfaleça. Por isso, Senhor, eu peço por esta água agora, que é abençoada aqui no Santuário da Vida, mas também em todos os lugares em que esta palavra é acolhida. Esta água dê o vigor necessário para que, lembrando o nosso batismo, para que, revigorados do nosso interior, possamos te servir e amar cada vez mais. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajudai-nos, ó poderoso arcanjo São Miguel, e mesmo todo caído, todos desfalecidos, todos com dificuldades motoras, ou mesmo com doenças crônicas, possamos ter o interior que serve ao teu Senhor e nosso Deus. Rezemos. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite É uma alegria a gente estar aqui sempre no canal da família de segunda a sexta-feira, dez e meia da manhã e cinco da tarde, aos sábados nove da noite e aos domingos, meio de meia. É uma alegria a gente poder partilhar aquilo que a gente aprende com São José. Sim, um caminho silencioso, mas muito profundo. Por isso a gente lê a palavra, por isso a gente se coloca diante de Jesus Eucarístico em adoração, por isso a gente abençoa a água e no sétimo dia, vocês sabem, também exorcizamos o sal, porque neste dia sétimo nós chamamos a São José de um grande terror dos demônios. Hoje falando da semente, a gente quer lembrar também amanhã, quinto dia do nosso ciclo, da semente da vida, que aparece, que floresce através dos nossos jovens e das nossas crianças. Colocando no colo de São José nossos jovens, nossas crianças, nós consagramos a ele, sim, a ele, esses pequenos e esses imaturos seres que ainda precisam muito da proteção, como cada um de nós. E você que está em casa, pode nos ajudar nessa missão. Aliás, você pode ligar agora, 0 operadora 11 42 00 80 80, 0 operadora 11 42 00 80 80, e nos dizer, eu quero ser um filho, uma filha de São José. Tem também o nosso WhatsApp exclusivo, tá? 11 9 13 00 90 65, que também você pode solicitar a inscrição, receber uma cartinha todos os meses do padre, né? Que, se você optar pelo boleto, vai com o boleto também, 11 9 13 00 90 65, pode colocar nos seus contatos o nosso WhatsApp. E também esse número, é a chave Pix, se você quiser fazer uma doação espontânea, 11 9 13 00 90 65. Nós sabemos de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, como país, como mundo, mas nós não podemos cansar de evangelizar. E você, que está em casa, é muito importante para nós, porque todos os filhos e filhas de São José formam conosco uma grande família para colocar no seu devido lugar, como pediu o Papa Francisco, não a imagem, mas a devoção do nosso querido, nosso amado, guardião. Aliás, que não é só nosso, é guardião da Igreja Universal. É, isso é São José. Amados, eu te espero amanhã quando a gente vai rezar pelas nossas crianças e os nossos jovens. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Legenda Adriana Zanotto